Ação, perdição, será o que essa menina é É provocação, tensação, nunca sei o que ela quer E o cara pode ser um beijo, tudo é impossível, não tem Deus, eu vejo Exociado, você tem que amar, o meu sinto de atuar Quem tá doante, o meu ajudante, o meu olhar é a sala